Domingo, catarinenses e paranaenses e um jogaço pelas oitavas de final. Nosso ginásio cheio, a torcida compareceu e a gente conseguiu fazer um grande espetáculo para todos vocês. Acompanhe nós. Cubarão contra Marreco. Foi uma partida muito aberta, onde o jogo foi resolvido na propagação. Um duelo de gigantes. Às 11 horas da manhã. A emoção dentro das quatro linhas não para. A emoção dentro das quatro linhas.